João Victor C. D. Conquistando o Brasil Se eu te gosto assim, digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tento ofertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Esta noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Oh meu, te amo A luz se apaga, a festa acabou Sobre o banco do carro, fazemos amor Maravilhosa O seu sorriso me diz Mais uma noite em que a gente foi feliz Esta noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite em que a gente foi feliz Parou de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado João Victor C3 Só faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Pede-se o que eu preciso Quase que bati a carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô aposando no retrovisor Tô aposando no cigarro Volta pro meu corpo, perdi o juízo, faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso. Já é tarde, quase madrugada eu não dormi, com você num pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, os momentos que felizes nós passamos, se morrer, ele irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha e se verem seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão, irá sentir o meu calor. Ah, e agora já te ouvi posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Como pode, os seres como nós viver assim, eu amo por você, você por mim. João Victor C3, conquistando o Brasil. E ao dormir, sozinha e se verem seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. E ao dormir, sozinha e se verem seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão, irá sentir o meu calor. Fã, e agora já te ouvi posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Fã, e agora já te ouvi posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Fã, e agora já te ouvi posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas sem o sol como amigo, trago o que é seu e vem morar comigo. Numa palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo, trago o que é seu e vem correr, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem-lhe um violão, quebra as noites de lua, tem-lhe uma varanda, que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita, comigo, fosse meiga senhorita, comigo, comigo, comigo. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, como a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura, vem curar a dor, desse mal de amor, não bate azul. E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna, se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Note, que até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação. Hoje, eu choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão. Hoje, eu choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão. Já sou um amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, que hoje eu vou embriagar-me, quero dormir para não ver, outro homem te abraçar. Essa vai para o estado da Bahia, Pernambuco, Piauí e todo o estado do Pará, que me recebe com muito carinho. Não posso ver-te triste, porque me mata, meu semblante feliz, meu doce amor. João Victor, CDS Me causa pena o pranto, que tu derramas, e se enche de angústia, meu coração. Eu sofro mais que tudo, se te tristeza, não quero que a incerteza, te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente, e se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes, sobre o meu peito e neste, deixar cair. Todo pranto que mostra, tua tristeza, para que todos saibam, do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia, de sentimento, escreverei com sangue, com tinta sangue, do coração. João Victor, CDS Hoje que a noite está calma, e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti. Voltas, meu amor, fica comigo, não me despreze. A noite é nossa, e o meu amor, pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas. Quero viver, por toda a vida, pensando em ti. Meu amor, pensando em ti. Sentimental eu sou, e eu sou demais. João Victor, CDS Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. E as músicas que eu vivo a cantar, têm um sabor igual. Sentimental, por isso é que se diz, como ele é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho assim. João Victor, CDS João Victor, CDS Conquistando o Brasil Para quem ama igual a mim. E quem achar alguém, como eu achei, verás que é natural. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. João Victor, CDS Aquele amor que sonhei, virá como eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Reencontrará Cinderela, de beijos mais puro, de amor pra te dar. Cinderela, Cinderela, Cinderela. Menina, moça, coração a palpitar. Cinderela, eu sei, Cinderela. E o teu príncipe encantado vai chegar. E o teu príncipe encantado vai chegar. João Victor, CDS Conquistando o Brasil É nesse sonho que eu me encontro. Eu não resisto, entregue os pontos. Você me toca, é diferente, nada sufoca. O amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a revanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu lugar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a revanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu lugar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz. Você só me faz feliz. Eu quero mandar um abraço especial aos meus amigos. DJ Henrique, Ed Franklin, Aguinaldo e Paulinho Legal. Que me deram a maior força nesse trabalho. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém. Se meu passado foi lama, hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem és tu, quem fosse tu, não és nada. Se na vida eu fui errado, tu fosse errado também. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício. Se eu errei, se peguei, pouco importa. Se pra teus olhos, estou morto. Pra mim morreste também. Se eu errei, se peguei, pouco importa. Se pra teus olhos, estou morto. Pra mim morreste também. Essa noite, eu queria que o mundo acabasse. E para o inferno o Senhor me mandasse. Para pagar todos os pecados meus. Essa noite, eu queria que o mundo acabasse. E para o inferno o Senhor me mandasse. Para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer, a quem tanto me quis. Fiz sentir meu amor infeliz. Essa noite, eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perduraste. Quanto pranto por mim, nem amasse. Hoje o remorso me faz padecer. João Victor C3, sucesso nos paredões. Esta é a noite da minha agonia. É a noite da minha tristeza. Por isso eu quero morrer. Essa eu vou mandar especialmente ao grande estado do Tocantins. A querida cidade de Araguaína. E ao meu amigo Pedro Juarezma e sua equipe. João Victor C3, conquistando o Brasil. O que eu não tenho em casa. Eu encontro em outros braços. Até pareço um menino. Quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa. Quem não tem amor em casa. Vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar. Se você não tem pra dar. Sei que a culpa não é sua. Vai se a garota. Mas por favor me entenda. Não estou te traindo. Eu só quero um carinho. E você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Venha alguém a me esperar Mas por favor me tenta, não estou te traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Venha alguém a me esperar Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Diva na Matilda na H menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar E ao cruzar o portão sei que eu não tinha em outros braços Viva na Matilda na Agameló Lamu que vou rever você Meu amor Lamu que vou sentir você perto de mim Lamu que vou rever você Lamu que vou rever você Viva na Matilda na Agameló Viva na Matilda na Viva na Matilda na Viva na Oh 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 Viva na Matilda na Viva na Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem João Victor Viva na Viva na Minhas forças amarradas nos seus passos E que sem você não tem caminho, eu não me acho Viva um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar Essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me falar Dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Música 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 Música